Olá meus amores, sejam muito bem-vindos mais uma vez de volta ao canal e para você que é novo por aqui seja muito bem-vindo também. Eu me chamo Beatriz e hoje eu vou fazer uma torta com aveia com recheio de frango e queijo que fica uma delícia e é uma excelente opção tanto de lanche quanto de uma refeição noturna. Eu particularmente que não gosto muito, não sou muito fã de janta, eu adoro inventar moda com esses lanchinhos assim. Então se você já gostou dessa dica, dessa receitinha que eu vou fazer aqui hoje para vocês, me acompanhe até o final para não perder nenhuma dica e nem o detalhe dessa gostosura fit. Bora lá comigo? E para fazer essa receitinha de hoje você vai precisar de um ovo, um terço de xícara de azeite, Uma xícara de leite, eu estou usando desnatado, você pode utilizar algum outro leite vegetal da sua preferência, tá bom? Que dá certo também. Vou colocar uma colher de café de sal, que é aquela menorzinha e vou bater esses ingredientes. Se você quiser, a gente pode bater na mão também que dá certo, eu estou usando o liquidificador porque é mais prático, né? Assim que estiver bem batidinho, você vai acrescentar uma xícara de farinha ou farelo de aveia. E vou bater por mais um minutinho. E por último eu vou acrescentar uma colher de sobremesa de fermento químico, que é o fermento para bolo mesmo. E vou apertar por duas vezes o modo pulsar do liquidificador, não bate muito, tá bom gente? É só para misturar um pouquinho o fermento mesmo. Agora eu já deixei uma forma untada com azeite e farinha de aveia. Vou colocar a metade da massa. Depois eu vou deixar o tamanho dessa forma aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom pessoal? Coloquei a metade da massa, agora eu vou colocar o recheio. Vou usar o frango desfiado e vou colocar queijo também. Você pode estar colocando o recheio da sua preferência, tá bom? Só queijo, atum, sardinha, carne moída também fica muito bom. Se você quiser fazer só com legumes, só com vegetais também fica bom. Então o recheio é a seu gosto, tá bom? Vou colocar, espalhar um pouquinho de queijo mussarela, que eu já deixei raladinho também. E agora eu vou colocar o restante da massa, a outra metade que ficou para a gente tampar, né? Essa torta. Por cima eu vou colocar um pouquinho de orégano, se você quiser pode estar colocando algum outro temperinho da sua preferência, tá bom? Tipo ervas finas, ou não precisa colocar, é opcional, tá bom? Agora eu vou levar para o forno, que já está pré-aquecido, numa temperatura de 180 graus, por aproximadamente uns 35 minutos. Olha aí, meus amores, já tirei do forno, já deixei esfriar um pouquinho. Agora eu vou cortar para vocês verem como é que fica por dentro. E aí, meus amores, o que vocês acharam dessa delícia de torta super prática e fácil de fazer, não é verdade? Gente, só faça porque ela fica realmente muito delícia e quando fizer, não esqueça de me dar aquele feedback aqui embaixo nos comentários, hein? Então, meus amores, se vocês gostaram desse vídeo, dessa receitinha de hoje, não esqueça de deixar aquele super like aqui embaixo para mim. Se inscreva no canal, se você já não é inscrito. E ativa o sininho, porque assim você recebe todas as notificações de quando eu postar vídeo aqui no canal. E toda semana tem gostosura fit por aqui, sem falta, hein? E eu vou deixar outras receitinhas de tos e receitinhas salgadas que já tem aqui no canal, cada lanchinho mais maravilhoso que o outro. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Depois, assim que terminar esse vídeo, dá uma passadinha por lá, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Então, meus amores, eu me desfesso hoje. Eu aguardo vocês aqui sempre, sempre no próximo vídeo do canal, hein? Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho